E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, eu tive a ideia desse vídeo Eu assisti o... Pra quem pedala e o Samuka Zahef Fizeram um live, uma live, um ao vivo E começaram a discutir sobre tamanho de rodas e tal E não falaram sobre essa daqui Eu já tenho oportunidade de testar essa bike já há algum tempo Enfim, segue a vinheta! Então pessoal, essa bike aqui é um tamanho de roda Que algumas empresas vêm trazendo para o mercado É o 27,5 como muitos já conhecem Porém, é uma bicicleta um pouco diferente Ele é o 27,5 Plus Ou seja, aqui ela é 27,5 por 3,0 É um pneu já um pouco mais grosso E seguinte, vocês podem ver aqui no vídeo A seguinte questão A 27,5 Plus, devido ao grande volume dela E o tamanho do pneu ser maior Ela consegue ser mais confortável E o piloto não precisa ser tão bom Vamos dizer assim Ou seja, em relação a pilotagem de cada ciclista Não precisa ter uma técnica tão grande Porque a bicicleta por si só Ela consegue fazer uma correção E consegue moldar o terreno Como vocês podem ver Então assim, é uma bicicleta muito show O pessoal me pergunta Herbert, é pesada a bike para rodar? Pessoal, assim ó A 27,5 Plus Ela veio com a seguinte intenção Ela é uma bike para trail Ou seja, para trilha A galera aqui quer uma bicicleta confortável Uma bicicleta com que possa fazer uma trilha Com que possa pegar um XCO Mesmo você não tendo experiência Não é uma bicicleta competição, pessoal É uma bicicleta trilha, conforto Aquela galera que gosta de fazer um pedal mais light Um pedal passeio Então, esse é o foco da 27,5 Se a gente pegar nesse público Nessa linha A bicicleta não vai ser pesada Por que? Eu falo nessa linha Quando já pega um ciclista mais agressivo Um ciclista a nível de prova O que vai acontecer? Você vai querer acelerar a bicicleta Você vai querer uma pilotagem mais agressiva Mais rápida Uma arrancada maior E o que vai acontecer? Ela na hora de tracionar Ela tem um delay no pneu Porque o pneu trabalha Como vocês podem ver no vídeo Então assim É uma bicicleta que é extremamente confortável Extremamente gostosa a pilotagem Divertida Como vocês podem ver no vídeo anterior Aí no vídeo A bicicleta ela molda o terreno Ou seja Não é aquela bicicleta Que você vai furar um pneu Por não saber Fazer o que o Luciano Cadera Chama de float A flutuação em cima da bike Então assim Você automaticamente rodando duro Em cima de uma mountain bike Se você bate numa pedra E você não sabe o float A bicicleta Ela vai cortar uma câmera de ar Já a Six Fat Ou 27,5 Plus Que são as duas denominações dela Não, ela permite você ser ciclista Um pouco mais cru E claro Quem é um ciclista um pouquinho mais agressivo Vai conseguir fazer até mais algo com ela É uma bike que ela Ela beira um all mountain A direção dela O ângulo Como eu falei pra vocês no vídeo Da geometria de quadro Que teve aí Ela é um ângulo um pouco mais aberto Facilita a pilotagem da bike E bem interessante Também dessa bike A grande maioria delas Vem o canote mágico Igual o Luciano Cadera fala O canote Retrátil O que que facilita Você tá num Single track Numa descida Um pouco mais agressiva Você aperta o botão Senta em cima O banco vai abaixar Um curso bem grande Ele abaixa bastante E a bicicleta fica solta Pra você sair Pra fora dela Voltar Fica uma bike Mais fácil de lidar Hora que você saiu Do single track Pegou uma subida Apertou o botão O selinho sobe E a bicicleta fica na Pilotagem Mais Race Vamos dizer assim Ou seja É uma bicicleta Que eu tive o prazer De testar ela Durante Sete a oito meses Agora a gente colocou ela Pra venda É A A Dias Bike Colocou ela pra venda Enfim Mas é uma bicicleta Que eu tive a oportunidade De testar Enfim É uma bicicleta Muito gostosa Essa daqui É o modelo Specialized Fuse Mas Existem várias outras A Trek Tem um modelo dela A A Cannondale Tem a Bad Habit É Se eu não me engano A Santa Cruz Também tem Então assim Enfim Várias marcas Lançaram esse modelo De bike É Ela Essa daqui Ela tá na configuração Pneu 2 3.0 E também Tem a Tem a configuração De pneus 2.8 Eles deram Uma afinada Mais Pra quem quer Uma pilotagem Um pouco mais agressiva Sem se importar Tanto com esse Trabalho do pneu Também trabalha Bastante E a outra vantagem Dessa linha de bike É que ela pode ser Convertida Ou seja Essas bikes As Six Fats Devido O pneu Dela Ele é da mesma proporção Ou seja A mesma circunferência De um pneu 29 Claro Ela é 27.5 O aro Mas o pneu A circunferência Fica no mesmo tamanho Da circunferência Da 29 Então Ela também Comporta A gente Colocar Uma roda 29 Nela Então Ah Eu tenho Uma Six Fats Comprei uma Six Fats Não Mas eu quero A minha bicicleta Pra me rodar No asfalto Quero a minha bicicleta Um pouco mais agressiva Você consegue ir lá Pegar um par de rodas Da 29 Claro Parte de eixo Tem que ser compatível Que é o bust Enfim Vários detalhes Que tem que ser compatível Mas Você consegue Fazer essa compatibilidade De colocar um par de roda 29 Fica uma bike 29 Uma bike bem legal A pilotagem agressiva Também Mais Relax Mais relaxada Vamos dizer assim Que é uma pilotagem Um pouco mais conforto Que é o caso Dessas bikes E Com agilidade De uma 29 Ou seja A arrancada De uma 29 O que no Six Fats Você tem essa arrancada Mais lenta Outro detalhe Também É que As rodas dela Você também consegue Colocar Um 27.5 Um pneu 27.5 Tradicional Um 2.0 2.2 Na bike da minha esposa Ela também tem uma Six Fats E ela Eu coloquei pra ela Ela tava achando a bike Assim Ela tá querendo entrar Na linha competição Ela tava achando a bike Um pouco mais Lenta Acabamos colocando O pneu 2.2 Ficou uma bike Muito show Uma bike rápida E muito confortável Porque o aro dela É um aro mais largo Ele tem uma espessura Mais larga de borda Então quando você Coloca o pneu mais fino O pneu ele acaba abrindo E ficando o pneu Também alto Largo Porém com a rolagem Melhor Então assim pessoal É Hora que vocês tiveram A oportunidade De andar com uma Six Fats Ou com a 27.5 plus Que é a mesma bike Deu uma volta Eu recomendo demais A bike muito show É Eu pessoalmente Gostei bastante Da 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 oportunidade Que eu tive De andar nela De fazer esse teste Com ela A Dias Bike Me cedeu essa honra De fazer o teste Na bike E gostei demais E Fica essa dica Para quem não conhece Esse tamanho de roda É um tamanho de roda novo É isso aí Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Qualquer dúvida Deixem aí nos comentários Que eu Vou lá Dou um joinha Escrevo embaixo Eu sempre estou Na medida do possível Tentando Responder os comentários Conforme O meu conhecimento Claro Eu não Não entendo tudo Tento fazer o possível Ajudar O que o pessoal Me pergunta Que eu não sei Eu tento pesquisar E responder vocês Também o pessoal Acaba respondendo Também ajudando Nos comentários É isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Valeu por assistir Muito obrigado Por assistir O nosso canal É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau